Tudo bem com você? Beleza, estou aqui gente, na BR 470 no município de Gaspar, sentindo a plumenau, o plumenau fica ali na frente, um sábado à tarde, solarado e temos que ficar aqui na fila da BR, vamos lá? É 3 horas da tarde agora, dia 28 de setembro de 2024, vou focar um pouquinho essa região, eu estou indo lá em Daial, dia bonito, fiz uma live hoje com ela em Itapema, vamos conhecer ali a ponta nova ali em Daial, esse vídeo aqui não tem nada a ver com a ponta, a ponta vai ser separada do vídeo, tá? Aqui já faz um limite aqui com o município, ali parece que eles estão fazendo um viaduto ali na frente, que ali na frente tem um viaduto que você pode ir lá para o município, não, né? Aqui para frente, aqui para frente, vai lá para o Rio do Sul, vai lá para o Estão de Santa Catarina. Eles estão duplicando, né? Então tem partes que não estão prontas, tem partes que já estão. E tá grande aí, gente. Ali a placa diz Vale Europeu Rota das águas à direita E pra frente você vai pra Vila Germânica Zoológico E Pomeronte Esse zoológico eu tenho um vídeo Quer conhecer? A Vila Germânica também tem um vídeo A Vila Germânica também tem um vídeo Aqui estou pegando direita Tem um viaduto ali que tu vai lá para o bairro Fortaleza e para o centro do Plumenau Como meu destino é para Indaiel, eu vou ficar na 470 aqui Olha a água parada ali, nasceu a luz Olha 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 a luz O viaduto, só você não precisa de viaduto. Aqui eles estão mandando desviado, dá vontade de pegar a direita ali. Acabar virando esse funil. O viaduto, só você não precisa de viaduto. O viaduto, só você não precisa de viaduto. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. O nosso é grande aí, o nosso é tudo Aqui nós trabalhando Já estamos trabalhando A turma está trabalhando Aqui a direita diz que bairro Fortaleza alta O tamanho do tubo ainda As máquinas aí Retira a terra Terra boa Aqui já duplicou Aqui já abriu as pistas Aqui a esquerda tem o cemitério Da esquerda o Jardim da Saudade Está tendo grama lá Fica bonito aqui o negócio Aqui a direita Se você ir lá para o centro Na Vila Germânica Você entra aqui a direita Você pega a via expressa Está vendo aqui a direita Passa por cima daquele viaduto Vai embora Olha a condicionada aí Vou continuar mostrando aí para ti Está vendo como é que está vendo Está vendo Só está de frente aí Gente Vou fazer aqui Aqui agora tem uma entrada Se você quiser ir lá para o Jaraguá de Sul Passar no tubo Aqui pega a direita Não é só esse caminho Tem outros Mas esse aqui é um deles A gente diz que Tu pode fazer o retorno também Jaraguá do Sul E Brubinão Aqui Pega a direita É aqui Aqui a direita Tá vendo Tá vendo Vai para o Jaraguá de Sul Ali na frente É o posto policial Polícia Federal Viu o retopado Aqui Viu Viu Tchau 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 Aqui tem um shopping no lado esquerdo Norte Norte shopping Aqui está o posto da Polícia Federal Ele vai sair daí já, tá? Ele vai sair daqui por causa da duplicação da 470 Pode ver que não tem nada aqui Agora eles vão ter que ir para outro lugar Então, vamos lá Aqui tem uma rotatória Você pegando a esquerda, você vai lá para a região central de Combinado A direita é para os bairros Aqui, ó A gente faz retorno também, né? Tem um retorno Aqui tem um retorno também, né? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá embaixo, lá pra frente. Lá pra frente, eu creio. Aqui não é, não é. Aqui não. Tem um retorno, pode ir lá pra dentro do terminal. Aqui não é, ó. O cara vendendo moranga, batatinha. Bastante coisinha ruim, ó. Aqui é a região das lojas de carros. Aqui, ó. Bom, fizeram essa amoreta aí, né? Não tinha essa... Vou dar meu banheiro químico. Aqui já fizeram um pedaço na lateral, né? Então aqui não tinha isso aí, tá? Da duplicação. E aí O cara ali vende coco, calo de cana. Da boticála. O que tem de carro pra vender aqui, você não tem dele. Aqui à esquerda tem um motel. Aqui é um posto de gasolina. Aqui é separar a merda, que é essa amoreta aí, tá vendo? Agora, aqui na frente, que eu te falo, trevão. Aqui na frente, ó. Aqui tu vai lá pro... Pra pulmenau. Vai pra pomerouti. Pomerouti é pertinho, cara. De meia hora tu tá lá. Ali a plaquinha desse, tá vendo? A direita vai pra pulmerouti, a esquerda vai pra pulmenau. Pra frente vai lá pro Rio do Sul. Ó o viaduto pra sair aí, ó. Tá vendo? É grandão o negócio aqui? Gasolina, R$ 6,14. Sim. Como eu vou lá pra Indaial, eu sigo em frente, tá vendo? Se eu fosse pra pomerouti, eu pegava direito aqui, ó. Isso aqui tudo vai ficar bonito, né? Organizado, certinho, tá? Obra é obra, tá? A obra tem que ser assim. Aquela rotulazinha que tinha aqui, né? Ó, tudo isso aqui vai ficar bonito. No caso aqui, eu não vou passar por aqui, né? Passa por cima do viaduto. Aqui tem uma ponte. Aqui tem uma ponte. Ali na frente tem uma loja Você pode ir lá comprar Que é a Nautiburg Travesseiro, né? Sim Pode entrar ali, ó Tem um telete ali Eles vendem também, ó Ali, ó, tem uma portaria Vai lá pra frente, vai comprar coisa bonita Travesseiro Travesseiro do Tredor Tredor do Norte Travesseiro Altenburg, né? Sim Tem qualidade, tá, gente? Eles têm muitos anos de experiência Enquanto vem essa marca aí Vem que é legítima, né? Eu vou te levar até ali Daial, depois aí eu vou fazer outro vídeo, tá? No caso do Que é outro assunto Aqui é só pra nos conhecer um pouquinho Como é que tá essa duplicação Tá sendo que nós ia ficar parado Na REL aqui, mas não Tá tudo certo Dê olha Terry, somos partidos Aqui tá no Vai continuar Tóself Aqui tá no Coat ё Estão mexendo, não estava, não estava, tinha alguma coisa que estou fazendo aqui, olha As máquinas, as caçambas, será que vai ter uma rotatória aqui? Pode ser que tenha uma rotatória aqui no futuro É, tem até uma casa desmanchando ali do outro lado também, foi indenizada para fazer essa obra Acompanhada 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 Essas são as estradas, gente Que a gente teve que encarar Pra poder fazer vídeo pra vocês É assim que funciona, tá? Senão o César só ficava lá Fimando Itapego e o Mário que morreu E assim mesmo, gente Muitas vezes a gente tem que repetir o mesmo caminho Por causa que é caminho É estrada Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não tem o que fazer É isso que eu queria mostrar pra ti Então eu vou querer essa região aqui Como é que tá Sufoco lá, 470 É assim que funciona Deixa eu ver Vou passar pela van ali Ali tem uma rotatória Tem um posto gasolina A van fica aqui no lado esquerdo Tem esses eucalipto ali Olha lá o estado E ali na frente tem uma rotatória Se quiser voltar Ou fazer alguma coisa Pra ir pra loja ali também dá Aqui tem um restaurante que já almoçamos Aqui no posto também tem outro Que nós já almoçamos ali Bem aqui, ó Aqui no ladinho do posto, ó Esforçaria trevo Beleza então, pessoal Deu o que deu Valeu Um abraço Tudo bom Um abraço Obrigado pela gentileza De curtir o canal aí, tá? Fui, 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 fui Fui, 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 fui